Oi, oi, gente, tudo bem? Tô aqui passando meu creminho no rosto e antes de dormir queria conversar com vocês um pouquinho. A minha internet não tá boa, eu tô aqui passando meu creme, tomei um banho agora, tô passando meu creme que eu ganhei da Bruxels. Olha, nem sei se é assim que fala, né, gente, mas é muito bom. Eu passo porque o que acontece, gente, a minha pele é muito seca, vocês não têm noção de como a minha pele é seca, então eu vou passando aqui e vou conversando com vocês, tá? E eu já vou fazer 30 anos, né, piazada, então nós temos que passar um creminho aí pra ter uma elasticidade. E aqui é muito frio, né? Então racha os bigode, racha os beiços, racha tudo. Gente, eu tô só passando aqui pra falar o seguinte, ó, eu, como eu fiz a live muito cedo, a de tarde, hoje, vocês, tem pessoas que acabaram não entendendo, tá? Que o seguinte, ainda tem, já fechou mil vagas do grupo do WhatsApp, tá? Tem mais duas mil vagas em aberto, tá? Então assim, ó, gente, quem quer entrar no grupo é o seguinte, tu vai clicar ali no link, tá? E tu vai guardar o teu comprovante. Daí, tu vai esperar que no dia dezessete, tá? No dia dezessete de julho, o grupo vai ser aberto e tu vai entrar, tá? Vai ser um grupo secreto, meu, aonde eu vou soltar previsões pra vocês exclusivas, pra quem tiver lá. Nossa, vai ser um show, né, gente? Vai ser um espetáculo, vocês vão amar. Então assim, como é que funciona? Tu vai ter que clicar, tá? Lá no link, comprar o e-book Mulheres Voam com as Águias e guardar o comprovante, tá? Aí tem duas mil vagas em aberta, até que tiver vagas, eu vou falando pra vocês, tá? O link está aqui em cima no Instory, o e-book Mulheres Voam com as Águias. Aí você guarda o comprovante que no dia dezessete de julho você vai estar participando do grupo. Vai ser seis grupos, por quê? Porque eu vou fechar seis mil pessoas, tá, gente? Eu vou fechar seis mil pessoas e cada grupo vai ter mil e vinte e quatro pessoas, porque é o que o WhatsApp permite, tá? O que eu ia falar pra vocês mais, gente? Então assim, ó, só passar mais um pouquinho desse creme que a minha cara tá muito, muito rachada, meu Deus. Vou passando e vou falando com vocês. Sempre antes de dormir eu me fico ali creme, pra tudo que é lado. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, esse grupo vai ser um grupo secreto, tá? Não vai ter como tu colocar amiguinha, vizinha, não sei quem, é só você que vai ter o comprovante, tá? Do Mulheres Voam com as Águias e outra vai ter previsão todo dia lá, tá? E também vai ter... Vai ter tudo... Nossa, eu tô preparando algo assim, ó, inacreditável pra vocês. Vocês vão amar, vocês vão ficar apaixonadas pelo que eu estou arrumando pra vocês. Outra coisa, gente, que eu senti, uma previsão que eu tive, eu tava dormindo e daí me vem uma visão, assim, ó. Daí eu pensei assim, ó, tô caindo de sono, amanhã tem uma penca, mais uma penca de gente pra atender, não sei nem se eu vou... Você não vai cair meu dedo amanhã. E não é só pra mulheres, o pessoal tá pedindo se é só pra... Pra mulheres não é só pra mulheres, tá, gente? O grupo vai ser pra homens também. É só clicar agora ali, comprar o teu e-book Mulheres Voam com as Águias, guarda o comprovante e quando nós estivermos... Quando nós estivermos fazendo o grupo, eu vou chamar vocês, tá? Eu vou contar pra vocês a visão que eu tive. Gente, eu tava tomando banho, tava falando ali com a minha advogada, ela me ajudou ali na lista, enfim. Aí eu vi um hospital, tá? Um hospital lotado, lotado de gente. Aí eu fiquei pensando assim, como assim lotado de gente? É covid? O que que é isso? Não. A espiritualidade me disse assim, ó, que no mês de junho, julho e agosto, tá? Os hospitais vão lotar de gente. E aí é como se uma doença se alastrasse com maior intensidade. Isso me preocupou muito. Porque entre essas pessoas tinha muitos jovens. E eu fiquei chocada. E eu pedi, meu Deus, gente, como é que nós vamos fazer pra sair dessa? E aí o espiritual me falou assim, ó, como se ele tivesse avisado, né? Como se tivesse pedido pra orar e não foi feito. As pessoas meio que duvidam, né? A gente sabe disso. Então, assim, ó, alguma coisa eu, na minha cabeça, tá? É o seguinte, eu vou explicar pra vocês o que que eu vejo. Como se fosse uma variante do covid, tá? Chegando. E como se trouxesse muitas hospitalizações. Então, assim, ó, eu não sei se vocês lembram que faz dois meses atrás. Eu conversei com vocês que iam voltar uma pandemia, que era pra gente até... Eu lembro que eu falei assim, ó, que iria impedir o abraço. Lembra? E algumas pessoas riram, outras não. Enfim, é o povo, né, gente? Então, assim, ó, vamos orar, né, gente? Vamos pedir pra Deus nos libertar. E assim, gente, sei lá, eu gosto de falar as coisas, mas ao mesmo tempo eu fico... Eu fico sem dúvida se a gente... Mesmo sendo vidente, se eu falo ou não, as pessoas são muito descrentes, né? Então, o importante é nós rezar, nós orar, né? Outra coisa que eu vi ali na minha visão é o seguinte. Uma emissora, tá? Vamos dizer assim, ó, com uma falcatrua muito grande, mas uma falcatrua muito grande mesmo, gente. E isso vindo à tona, com força total e chocando muitas pessoas, tá? Outra coisa que me chamou atenção ali quando eu tava no banho, porque você sabe, né, que eu fico ali no banho, eu fico quase torro ali no banho, que nem um... Que nem um frango de Natal e vou tendo as visões. O que que me chamou atenção foi o seguinte... A questão da estética, tá? Vou falar em... Agora que eu tô com o creme, eu tô lembrando. Gente, vai ser descoberto algo referente... Como é que eu posso explicar pra vocês não se assustar? Deixa eu pensar. Como se fosse um elixir, né? Que a gente fala, um elixir, que foi criado... Foi criado... Como é que eu posso explicar? Para não envelhecer, tá? Vamos dizer assim, ó, que foi criado para que as pessoas não envelhecessem, tá? Já tinha falado ano passado isso para vocês, só que agora vai ser comprovado que muitas famosas, inclusive brasileiras, aderiram a isso. Só que eu não consigo saber se é um creme, se é um produto, se é uma vacina, se é uma injeção, eu não sei o que que é. Eu só sei que vai ser comprovado que não vai ser só boato, tá? E vocês vão ver o quanto o mundo está doente. Bah, gente, sabe o que que eu vejo também? O pessoal tá pedindo se eu tô gripada. Não, gente. Eu não tô gripada, é porque eu saí do banho agora e tava passando meu creme, tô sem nada na cara. Não tô nem com uma base, nada. Daí fica estranha, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, para nós tentar, para nós tentar entender o que que eu vejo. Tá mais uma picadinha sendo criada e as pessoas tendo que tomar essa picada. Isso eu já deixei claro para vocês, né? Que essa picada aí a gente ia ter que tomar, por se não tomasse, não iria entrar nos lugares. Isso aí vocês já sabiam, né? Isso aí eu já tinha falado para vocês. Isso aí tá prestes a acontecer também. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês que... Vem aí uma coisa, uma... Vamos dizer assim, a natureza está revolta, tá? E vocês vão ver isso em vários estados, cidades, que a natureza está revolta. Só que vai ter um acontecimento no Brasil referente a um fenômeno da natureza e não queria falar essa palavra, mas eu vou ter que falar. Destruindo muitas coisas, tá? Vai ser bem assustador. Vai vir a notícia em muitos lugares, tá? Então, assim, o que vem por esses meses de junho, julho e agosto não é tão legal assim. Eu gostaria que vocês orassem, porque está vindo algo que não é legal. É a natureza está se revoltando, tá? E a gente vai... A gente vai sentir isso na pele. Principalmente no Brasil. Vai vir a partir de julho, principalmente, uma mudança, tá? Em relação a nós, seres humanos, que vai... Uns vão gostar, outros não vão gostar, mas, assim, na minha opinião, não é legal. Tá? Florianópolis, eu peço que tenha um pouco mais de cuidado. A energia não está boa. Pode ter alguma coisa ali catastrófica também na natureza, tá? Trazendo coisas que não é legal para Florianópolis, tá, gente? Então, vamos orar. Eu amo muito Florianópolis. Olha, eu fui lá, eu fui super bem tratada. Nossa, me trataram assim, que nem rainha. Sério mesmo, gente. Muito. E... Eu consigo ver uma rebelião. Uma rebelião. Uma rebelião em um pré. Tananã, tananã. Não posso falar o resto, porque senão vão dizer que eu estou induzindo. Uma rebelião em algum lugar fechado. Tá? Gente, Florianópolis está com a energia densa, viu? Misericórdia. Não sei o que vai acontecer ali, mas vamos dar uma rezada, tá, gente? Vamos cuidar aí, porque eu estou vendo uma coisa que não é legal e vocês vão me marcar aí nisso aí, tá? Sabe o que eu vejo, gente? Eu vejo assim, é como se fosse um um buraco, uma cratera, como a gente fala, uma cratera de barro, né? E como se fosse algo afundando. Santa Catarina, Florianópolis. Bem complicado, mas assim, vamos rezar, vamos orar, né? E pedir pra Deus pra que as coisas ruins elas se desfaçam por si só, né? O dia... Gente, queria falar pra vocês que o dia 22 tem a inauguração do clipe da Juliana. Foi a minha participação. Ficou lindo, maravilhoso. Vai ter o coquetel de lançamento lá em São Paulo e quando for lançado eu quero mostrar pra vocês com o maior amor do mundo porque eu adorei fazer e... por mais que a gente canse, né? De estar fazendo as coisas, eu acho que Deus é poderoso e Ele nos ajuda, tá? E lembrem-se que eu falei também que esse ano ia ser um ano um dos anos mais frios que era pra vocês tirar os casaquinhos pra fora, né? então façam jus ao guarda-roupa de vocês e coloquem pra fora os casacos. Eu ganhei esse... este pijaminha aqui mas ele é tão fofinho, gente. Adoro demais. Eu adoro colocar pijama, adoro passar meu creme antes de dormir. Eu passo até perfume antes de dormir pra vocês terem uma ideia. Adoro muito, 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 muito. Amanhã na live, vocês fiquem na live, tá? Que eu vou falar sobre alimentos, tocar alimentos, tá? Que é o assunto que o pessoal tá me pedindo. Então amanhã de noite eu vou trabalhar até 22 horas. Eu tenho atendimento das 11 da manhã até as 22 horas da noite e depois das 22 em diante eu faço a live. E depois na sexta eu vou folgar, né? Porque se não... Se não eu não aguento, né, gente? Porque eu já tenho o zóio apertadinho ainda e eu fico... Eu fico... Cansada, eu fico pior. Só que sabe o que eu acho engraçado, gente? Que quando eu tô cansada parece que me vem mais visão ainda. Tenho essa impressão. Quando eu tô muito cansada ou que eu tô muito... Exausta. Espiritualidade me passa mais, 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 mais... Mais visões. Queria agradecer vocês, né? Pelo carinho que vocês têm comigo. E dizer que eu sou muito grata por cada seguidor, por cada seguidora. Não é fácil, a gente vive... Esse creme é da Make Maury. Não. Esse creme é da Brussels Cosmetics. Cosméticos. Olha que amor, gente. Essa aqui, ó. Essa marca aqui, vê se vocês enxergam. Eles me mandaram um kit. Eu tenho um videozinho aqui no meu feed desses cremes. Tem o... Tá escrito assim, ó. Creme hidratante dermatologicamente testado. É... Pra todos os tipos de pele. Só que ele tem um cheiro muito bom. Eu uso muito creme, gente. Muito creme. Então, assim... Ah, e tem uma dica pra vocês que querem dormir bem. Sabe o que que eu faço antes de dormir? Eu gosto de fazer um chazinho. Chazinho de camomila. Mas, assim, tem que ser a... A... A plantinha mesmo, sabe, gente? Não a... Não o de sachê. O de sachê, o chazinho, eu fico mais agitada ainda. Eu gosto de fazer com a ervinha. Por exemplo, menta, hortelã. Divulga o nome do hotel que você vai ficar. Bom, gente, quantos anos você tem? Eu tenho 29 anos. Vou fazer 30. Sobre o hotel, gente, não está decidido ainda. O hotel eu vou divulgar, tá? E vai... O seguinte, vai ter os ingressos pra quem quiser ir. O tema da palestra vai ser empoderamento feminino, tá? E também, depois, no final, vai ter uma limpeza espiritual. Que vai ser de... Matar. Maravilhoso. Matar, entre aspas, né, gente? Não é matar de verdade, é matar de bom. Então, eu queria dar boa noite pra vocês. Não esqueçam que tem ainda duas mil vagas para o grupo do WhatsApp. Clica no link, adquira o teu e-book. É o e-book, não é a meditação que vale, tá? Aí tu guarda o comprovante daqui em julho, dia 17, quando nós abrir os seis grupos, você vai... você vai... estar lá no grupo. Sobre as previsões que vocês estão pedindo, ontem na live, eu dei um monte de previsão. Se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir entender, tá? Porque tem previsões que fica muito sofrido para os familiares, né? Falar. Então, a gente tem que ter cautela e muito cuidado, tá? Então, um beijo, não se esqueçam que ainda tem duas mil. gente, mas me diz uma coisa, no Telegram não cabe seis mil pessoas, será? Nesse tal de Telegram, será que não cabe? Vamos ver qual vai ser o melhor jeito. Mas vai dar tudo certo, pode ter certeza nisso, tá? Então, aproveitem que hoje e amanhã provavelmente que vai fechar as vagas e eu quero que todo mundo tenha a oportunidade. Não precisa mandar o comprovante agora. Guarda, tá? e depois, quando a gente abrir o grupo, você vai mostrar. Dormem com Deus e com os anjinhos, conversem com Deus antes de dormir, tenham uma conexão com Deus, tá? Beijinho e até mais. Ah, vocês estão falando que no Telegram cabe, né? Então, é bom saber que daí no Telegram vai caber todo mundo, as seis mil pessoas lá. Tá bom, gente? Beijão!